Salve, salve galera, beleza no vídeo de hoje? Como vocês podem estar vendo ali atrás, tem um azul, né mano? Hoje eu vou estar fazendo finalmente o vídeo de Chevette, mano Eu trouxe ele aqui na casa do meu amigo aqui, o Matheus E, mano, aí eu vou estar mostrando pra vocês aí, ó Aqui tá o Chevette, tá ligado? Chevette ano 1979, modelo 80 Por isso que tem a assinadeira daquele jeito lá atrás Mano, e é basicamente isso, tá ligado? Mas óbvio que o vídeo não vai ser só isso, né? Porque, é, tem que mostrar o interior Aí é o seguinte, ele tá queimando bastante óleo Eu tenho que mudar o motor Aí eu já vou botar um motor 1.6, né? De Chevette 1.6 Ou, de repente, um AP 1.8, né? Pra ele ficar mais potente já Aí aqui, eu vou tirar aqui a chave Vou mostrar pra vocês aqui o somzinho Somzinho básico, vocês já conhecem Dois tubos de 12 nitro Botei hoje, pra dar uma banda, tá ligado? Tava dando umas voltas aqui pra pegar a visão Aí como ele tá queimando óleo, né? Já logo como? Trouxe um litrinho de óleo Vai que, vai que precisa, né? E trouxe também ali um galãozinho com gasolina Porque ele tá com problema no carburador Que ele não tá pegando, tá ligado? É, quando ele tá frio Vai que esfria, vai que ele para de pegar Isso aqui ignora Era de quando era do meu pai Ele botou isso aí Mas faz, porra, muitos anos que ele colocou isso, cara Aí... Pô, basicamente isso Vou mostrar pra vocês o motor Deixa eu abrir aqui Aí tá o motor, tá ligado? Bateria nova Ali os fios, aqueles que tão saindo ali É pro som lá atrás, tá ligado? Pro módulo É... É básico, mano Motor Chevette 1.4 Pintadinho Só que, mano Tá queimando muito óleo, tá ligado? Vou ligar ali pra vocês verem Esse aqui é o funcionamento do motor O ronco dele Só que aí, o que que tem na... Pra fazer na lataria, mano Tem uns podrezinhos aqui embaixo As portas Tem as portas já lá em casa É... As mesmas portas só que, né Preparada já pra botar nele Só tirar essa daqui e botar a outra Aqui tem uns podrezinhos aqui Na lateral Ali também, tá ligado? Mas esse lado aqui O lado da direita É o que mais tá podre O outro aqui já não tá tanto Tá ligado, ó Só tem um podrezinho ali Mais ou menos Tá ligado? Na caixa de ar Aqui é só Arranhando a pintura mesmo, né Que descascou E... Atrás aqui Tem esse... Esse podrezinho aqui atrás Tá ligado? Mas aqui foi porque Uma vez o cara ali Foi sair do... Do pátio ali Que eu moro no beco, né Saiu de ré a milhão E aí bateu aqui, tá ligado? Aí por isso que apodreceu Toda essa parte aqui desse lado Pode ver que é só esse lado O outro tá suave, tá ligado? Não tá tão podre Mas é isso, mano Esse foi o vídeo, tá ligado? É... Vocês ficavam pedindo O vídeo do chevette O vídeo do chevette É isso, mano Ó a fumaça Eu não sei se dá pra ver no vídeo Mas tá sendo uma fumacinha Que pra se ligar Não... Que não tá tendo mosquito Agora pra espantar Mas é isso, mano No entanto aí, ó Até o antes Aí depois de uns... Uns anos aí Vamos ver como é que vai ficar Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Porque os transcaste deixaram aqui Os links vão ficar por trás demais Vou botar um trechinho aí Agora deu pilotando Que que é a gente não gravar eu? Quem que tá dirigindo? Olha pra frente Nossa, demorou a direção Tem que ir a reta? Independente Sempre olha pra frente Não viaja Tô viajando Solta um pouco o freio Se ligou, até que tô dirigindo mais ou menos, mano Porque o simulador ajuda muito, tá ligado? Muita gente diz que não, e pá E não tem nada a ver com carro real Mas pra mim, que eu dirigi antes Aprendi a dirigir bem no simulador antes Do que na vida real Achei que ajudou, tá ligado? Achei que é bom Meu cérebro tá derretendo Ó E aqui tá o Voyage do meu amigo Também o antes aí Tá ligado? Pra depois de uns anos a gente ver qual que vai ser o depois É isso, valeu, fui, tchau